E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal. Mais um vídeo de reabastecimento aéreo com essa maquinona que tá aqui na sua tela, Mirage 2000C. Hoje é quinta-feira, pessoal. Estamos no mapa de nevada. Vamos fazer um vídeo de reabastecimento aqui no mapa de nevada. Lembre-se bem, durante toda essa semana tem vídeo de reabastecimento. E durante todo o mês de julho de 2023 só vai ter vídeo de reabastecimento. Deixa eu abrir a missão aqui. Onde está você? Nevada. Beleza. Só conferir um negócio aqui, pessoal, que eu já montei a missão. Lembre-se bem, segunda-feira dessa semana eu montei a missão. Dá uma olhada aí pra você ver como é que monta a missão. Vou só conferir o rádio aqui. Alguns pré-7. Pré-720 e pré-716. Pré-720 e pré-716 pro meu rádio. Deixa eu ver o avião-tanque aqui. 251, então tá certo. Só conferir a altitude dele aqui. Ele está a 20 mil pés. O tacã dele é 55Y. Deixa eu ver qual é a reta dele aqui. Ele está numa reta de 73 milhas. Acho que dá pra fazer um revo de boa. Só conferir um negócio aqui. Calma aí, gafanhoto. Estava com o Mirage 2006, matrícula 4049. Se não me engano, foi essa matrícula que eles aposentaram o Mirage. Se não falha a memória. Então, vamos colocar ele aqui pra o pessoal lembrar dessa maquinona aqui. Deixa eu colocar nessa fase aqui. Estamos com dois tanques de combustível vazio. Dois tanques de combustível vazio. Então, eu estou só com combustível interno. Aqui tá falando 6 milhas. 6.900 libras. Isso dá 3.100 e poucos quilos de combustível. Como esses tanques aqui estão vazios, quando eu encher eles, eu vou colocar 6.000 quilos de combustível. Copiou, Faria? Bora lá? Naquele esquema, compartilha o vídeo, pessoal. E se não gostou, pode dar o dislike. Não tem problema, não. Mas, por favor, compartilha o vídeo. E assina o canal. Sabe como é que é? O YouTube cobra da gente. A gente tem que lembrar vocês. Descensor, vídeo de reabastecimento aéreo. Estamos no mapa de nevada. Let's fly. Vamos voar. Só desligar esse bingo aqui, pessoal. Vai que eu gasto mais combustível que eu gostaria. Ele começa a pintar no meu ouvido aqui. Preset 20. Beleza. Cai direitinho ali. Só afastar esse banco aqui. ATC. Colt 1-1. Requestra startup. Colt 1-1. Clear startup. Beleza. Vamos ganhar um tempinho aqui, pessoal. Deixa eu configurar o Takan aqui. 55. Ops. 55-Y. Vou deixar ele desligado aqui. Só para a gente decolar aqui. Espera aí. Colt 1-1. Requestra taxi para runway. Marquei em brake. Alô? Colt 1-1. Clear para o Takan. Clear para o Takan. Obrigado. Posso taxiar? Colt 1-1. Requestra take-off. Ao céu de nevada, pessoal. Colt 1-1. Bora lá. Clear para o Takan. Prefeitura. Time 3-0-0. At QFE. 26. Deco. 75. Aqui, 3 mil quilos de combustível. Vamos colocar 6 quando a gente terminar o régua. Beleza. Vamos para a nossa direita. Que horas são? Opa. 18 horas e 30. Vamos ajeitar aqui. Beleza. Posso ir? Colt 1-1. Clear para o Takan. Obrigado. Colt 1-1. Você está clear para o Takan. Vamos lá. Time 3-0-0. At QFE. 26. 75. Certinho, amigão. Certinho. Entendi. Entendi. Configurado. Configurado. Beleza. Let's fly. Bora lá. Vamos colocar essa barata no céu, pessoal. Vamos fazer um rev. Mapa de nevada. O mapa mais lindo do DCS. Sobe, barata. Mirage 2.100, pessoal. Subendo. Beleza. Perfeito. Vamos tirar toda essa potência aqui, senão eu gasto combustível. Senão não dá tempo nem de chegar no avião, Tak. Só ligar o rádio aqui, pessoal. Preset 16. Vamos ver qual é a configuração do avião-tanque para nós. Alô? Não. Você não. Você sim. Shell? Shell. 1-1. Colt 1-1. Requestro de rejoin. É, hoje é o Shell. Olha o mapa, pessoal. Colt 1-1. Shell 1-1. Procedo para o pré-contact. 21.000. 2.7. Zero. E... Gostei não. 21.000 pesos. 270.000 é lento demais. Espera aí. Vamos ligar o Takan aqui. Onde está você? TR-55Y. Vamos colocar aqui em TAC. Ele está à minha direita, 15 milhas. Tudo bem. Tudo ok. Bora lá. Vamos subir. Sobe, barata. É, esse mapa aqui é bom demais. Virar, 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 virar. Ele está aqui perto. É, com esse céu de brigadeiro aqui, se você não achar, ele está danado, filho. Que deu o oi de águia. Está na minha frente a 20.000 pés, filho. Está em algum lugar aqui em cima. Já está passando para a direita. Não está vendo, não. Não está vendo, não. Olha ele aqui. Ah, mala. Vai ser moleza, pessoal. Espera aí. Só ajeitar para o lado ali. Deixa eu já ligar a sonda aqui para eu ganhar tempo. Cadê ele? Olha ele ali. Olha ele ali. Ele falou 270. Beleza. Está tudo ok. Deixa eu baixar esse banco aqui, pessoal. Vai que você consegue. É baixar, filho. Agora sim. É o contrário, não. Agora sim. Esse tal de baixinho pilotando esses aviões é foda. Para lá, pessoal. Vamos fazer o ré. Naquele esquema. Visão periférica, não. Olha para o sexto. Chega de manchinho. Libera o rádio ali que ele libera a mangueira lá. 2 mil quilos de combustível. Vamos colocar 6.300 e alguma coisa. Deixa eu acelerar aqui que ele está sumindo a capoeira ali, filho. Tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Espera aí, filho. Mapa de nevada. O mapa mais lindo do DCS. Estamos aqui no finalzinho de tarde. Mas já é dia ainda aqui em nevada, pessoal. Vamos considerar o sol ali, que já está lá no horizonte. Olha lá, que coisa linda. Vamos encher um tanque aqui. Depois a gente aprecia aquele ali. Mapa de nevada. Para, barata. Senão, você me passa vergonha. Vamos ver se ele é autoreza. Não é tecnicamente noite, noite. Não é, mas sabe como é que é, né? O DCS trabalha com esses horários meio esquisito. Visão periférica. Não olho para o sexto. Ache um ponto de referência e vai de manchinho. Mas se diz, tem que pedir autorização, né? Vamos ver. F1. Ó, liberou, filho. Que bom. Menos tempo para mim. Bora lá. 2.600. Vamos colocar 6.000 kg de combustível. Ah, se diz, nós temos que conectar, né? Visão periférica. Não olha para o sexto. Acha um ponto de referência. Vai chegando demais, sim, pessoal. O principal é os seus controles. Tem que estar... Você tem que estar sob o controle da máquina aí, viu? Configura, faz uns testes. Antes de começar. Porque aqui em cima não tem jeito, não. Depois que começa... Se os controles não tiverem 100%, você só vai sofrer. Deixa eu chegar para trás aqui, pessoal. Beleza. Deixa eu chegar um pouquinho para frente, porque ele é meio esquisitinho com isso aqui. Ops. Cheguei para frente demais, né? Acha um ponto de referência aí e mantém. Na medida que ele vai enchendo o tanque, ele vai ficando pesado. Então, ele vai ficar para trás mesmo. Então, você tem que compensar. E olha a velocidade que nós estamos. 270. Está baixo. Para essa altitude aqui, está lento. 20.000 pés. Estamos no mapa de nevada. O terreno aqui é bem elevado. Vamos colocar 6.000 kg. De combustível. Esse aqui é o Mirage, avião francês. Que estamos com a skin da Força Aérea Brasileira. Jaguar. TCS World, Mirage 2000C. Fazendo reabastecimento aérea aqui no mapa de nevada. Opa. Segura, barata. Fica olhando para o lado, né? Foda nisso. Ih, ai, ai. 4.000. Esse é o problema. Aqui, né? Aqui não é revo realista, não, pessoal. Se você olhar para o lado, o sexto, ó, tchau, parceiro. Fica de olho em mim, que senão eu vou embora. Você fica olhando aqueles vídeos editados, vídeos editados, vídeos editados, de reabastecimento, os cara parece que o tem é perfeito, não é nada, vi. Os cara editam o vídeo, aqui não, aqui é a realidade da vida, vi. Não pode piscar, não, que o sexto, ó, tchau, fica aí. Presta atenção em mim, não, para você ver. Aqui é o DCS, vi. Aqui nem joguinho de tiro, não. Reabastecimento aqui é coisa para quem gosta de sofrer, vi. Eu fiz uns vídeos do F-16 aí que, nossa senhora, vi. Os vídeos noturnos foi uma brega feia, vi. Em off aqui eu bati duas vezes, vi. O Mirage é moleza, vi. O Mirage em... Perto do F-16, isso aqui é nenê. O F-18 também é nenê, vi. Só o C-Ré que tem umas coisinhas lá, mas a gente tira de letra. O C-Ré é o seguinte, custa conectar, mas depois que conecta não solta nem... Vamos colocar 6 mil quilos de combustível, pessoal. Já temos 5. 5 e 700. Vai ser moleza. Olha lá. Já já desconeca. O que eu falei? Desconecto. Obrigado. Vídeo de reabastecimento aéreo. Mapa de nevada. Missão cumprida. 6 mil quilos de combustível. Tem combustível aqui pra ir até o outro lado ali, vi. Pronto, pessoal. Acabou o vídeo. Esquenta não. Amanhã tem mais, viu? Durante todo o mês de julho, só tem vídeo de reabastecimento. Reabastecimento. Naquela esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí. Não gostou? Dá o dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo. E, por favor, assina o canal. Dá uma força aí. Sabe como é que é aqui no YouTube, né? Pera aí, pessoal. Só apertar o passo aqui. Beleza. Só aproveitar essa paisagem aqui. Ó. Dá pra fazer um quadro, ó. Rapaz, esse mapa é lindo, vi. É uma pena que nem todo mundo pode ter ele. Ó. Pera aí, deixa eu ir lá pra fora. Valeu, pessoal. Qualquer coisa, pergunta aí. Desce a S-World. Mirage 2000C. Reabastecimento aéreo aqui no mapa de nevada. Amanhã tem mais vídeo, pessoal. Não esqueça, não. Assina o canal. Jaguar. Vai, 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 vai. Obrigado por assistir.